Eu estou aqui no estúdio do Jornal do Piauí com a médica pediatra Lorena Patrícia, a quem a gente deseja uma boa tarde. Boa tarde. Nós estamos aqui também para tirar a sua dúvida, você manda pelo WhatsApp 99910 0066. A gente começa conversando com a senhora, primeiro, acerca desses últimos fatos, nós tivemos aí o cancelamento do voo que traria as vacinas aqui ao estado do Piauí, as vacinas específicas para criança. Mas como é que a sociedade de pediatria está vendo tudo isso, essa oportunidade de abertura agora de imunização para crianças de 11 a 5 anos de idade? Pois é, nós pediatras estávamos todos ansiosos, né, esperando essa vacina. Porque, assim, o Brasil, se a gente for ver todos os dados, o Brasil se destaca na quantidade de crianças infectadas nos óbitos de crianças. O Brasil já teve mais óbitos em crianças do que os Estados Unidos. Então, assim, nós da Sociedade Brasileira de Pediatria estamos, sim, apoiando essa vacinação. Inclusive, nessa liberação pela Anvisa, teve toda a participação também da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, nós tivemos pediatras lá participando dessa liberação. E, assim, nós estamos apoiando essa vacinação, estamos estimulando os pais a procurarem a vacina para vacinar essas crianças, porque, assim, essa vacina, ela vem com o intuito de proteger as crianças de uma doença mais grave, tá? Porque, assim, às vezes os pais ficam perguntando, ah, doutora, mas a gente está vendo muitas pessoas sendo infectadas. Só que quantas pessoas a gente está vendo que estão infectadas e com sintomas leves? Então, a vacina, ela vem, não é só com o intuito de não ter o Covid, mas sim com o intuito de não ter um Covid grave, não ter um Covid com a necessidade de uma internação. Porque, no Brasil, nós tivemos mais de 34 mil internações de criança. Tivemos crianças com complicações... Desde o início da pandemia. Desde a pandemia toda, até outubro. E mais de 2 mil óbitos de criança. Algo que explique isso, essa condição, para que mais crianças brasileiras morram e sejam infectadas do que em outras partes do mundo? A gente acha que, assim, está muito relacionado à questão imunológica, à questão de ser um país ainda em desenvolvimento, à questão de locais, daquelas crianças que estão convivendo com outros adultos. Então, assim, a gente acha que é mais uma condição mesmo de sistema imunológico dessas crianças, né? E aí, assim, tem muitos casos de crianças que tiveram, por exemplo, uma síndrome inflamatória pediátrica, né? Uma síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que ela... Associada... É, pós-Covid. 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 Então, assim, essa síndrome, ela traz sequelas para essas crianças. E entre essas crianças também teve óbitos. Então, assim, a gente pensa nessa vacinação para isso. Para quê? Para que essas crianças que venham a ter o Covid, que sejam sintomas leves, e que não precisam chegar a esse ponto de uma internação e de necessidade de uma UTI. Bom, a desnutrição ou a alimentação inadequada ainda é algo muito presente aqui no Brasil. Isso também pode ter influência nisso, doutor? Eu acredito que sim. Na realidade, o Covid, ele não é incógnita para todos, né? Ainda tem muita gente que a gente pergunta assim, meu Deus, ele é tão jovem e teve um Covid grave. Quantos idosos aí que já tiveram Covid e que foram leves? Mas a gente acredita que tem algo imunológico e, consequentemente, a desnutrição está interferindo nisso, né? Há muitas pessoas que questionam e que têm dúvidas em relação à eficiência da vacina, especificamente para crianças, considerando também os testes que foram feitos. O que a senhora, como profissional, avalia nesse sentido? Então, hoje, nós já temos mais de 8 milhões de crianças vacinadas, principalmente fora nos Estados Unidos, que são os países que mais estão vacinando. E assim, o que a gente está vendo? Uma eficácia elevada dessa vacina. Mais de 90% de eficácia, assim como o dos adolescentes, né? Que já estão vacinados. E a gente está vendo que, quando a criança está tendo, está pegando o Covid, ele está tendo sintomas leves. Então, a gente está vendo essa eficácia. E assim, eu sei que os pais ficam ansiosos, mas se você for ver, não levando em consideração as fake news, se você ver, já tem vários estudos mostrando isso. Nesses países onde a vacinação está mais evoluída, quando já está vacinando essas crianças, a gente está vendo uma elevada eficácia para essas crianças. Então, estão pegando o Covid, podem pegar, mas ou assintomáticos ou sintomas bem leves. Nós temos pergunta do telespectador, vamos colocar, por favor, aí na tela a Diana Pereira. Crianças com autismo são consideradas grupo prioritário? São, são consideradas grupos prioritários. É tanto que, das primeiras crianças que foram vacinadas, está incluído autismo, está incluído síndrome de Down. E aí, assim, uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Não vai ser necessário para vacinação uma orientação do médico, né? Aqui no Piauí não vai ser necessário. Não vai ser necessário a prescrição. Porém, precisa de um laudo. Então, nesses casos, por exemplo, de autismo, a mãe precisa ter um laudo de que a criança é autista. Ou seja, uma carteira do autismo, porque nós temos aqui a carteira do autismo. Eu trabalho no CI. Então, eu trabalho e lá nós estamos... Hoje mesmo eu estava conversando com alguns pais que estavam nas dúvidas, porque existem várias fake news, existem quantas, a gente não já viu aí, que relaciona vacina com autismo. Então, alguns pais estão com essas dúvidas e a gente está tentando esclarecer. E o autismo, as doenças cardiovasculares, os neuropatas, são alguns dos das crianças que têm essa prioridade para a vacina. E a quem recorrer, né? Como fazer para conseguir adquirir esse laudo, considerando aí que a vacina já deve ser disponibilizada na próxima semana. É aquele médico que acompanha a criança? Sim, sim. Lá no CI mesmo nós estamos disponibilizando esses laudos para esses pacientes. Esses pacientes, normalmente, eles têm, como para o adulto também, ele pedia, seja uma receita, um laudo, algum atestado. Então, acredito que vai ser assim também para essas crianças nesse início. Não estou dizendo que eles vão pedir a prescrição do médico, mas eles vão pedir um laudo que atesta a patologia dessa criança, dando prioridade para a vacinação. Nós temos mais uma pergunta. É a Jade. Queria saber, uma criança especial com esclerose múltipla, tem epilepsia, já deu Covid, é importante vaciná-la? É, sim. É importante vacinar. Porque a gente sabe que, uma vez com Covid, pode sim pegar Covid novamente. A gente sabe disso. E aí, o que é... Muitos adultos estão pegando. Até os adultos. Então, assim, é como eu falei. O que a gente quer? É, ainda mais uma criança dessa, que ele tem uma imunodeficiência, que ele tem uma patologia de uma doença progressiva. Então, assim, a mãe tem que ter esse cuidado de fazer essa vacina. Por quê? Porque se ele vier a ter Covid novamente, o que vai acontecer? Ele vai ter uns sintomas mais leves. Então, se ele vier a ter... Os pais têm que pensar sempre assim. Ah, porque meu filho já teve, eu não vou vacinar. Não é o correto, não é esse pensamento. Até porque a gente sabe que a imunidade da doença, ela tem aquele período. Muitas vezes, a gente já viu que pessoas fazem o exame, dá ali o IgG positivo, daqui a pouco faz novamente e já não deu. Pensando na imunidade da doença. E essa imunidade adquirida pela doença, ela tem um tempo de permanência. Então, assim, tem que sim vacinar, mesmo tendo tido Covid. Mais uma pergunta, coloca na tela, por favor. Pelo espectador participando do 999-10-0066. Perguntas aqui para a médica, especialista, pediatra, respondendo as questões relacionadas à vacinação de crianças. Boa tarde. Se a criança estiver gripada, ela pode se vacinar? É a Bel. Pode. A gripe, ela não é uma contraindicação. Porque no caso do adulto, há uma restrição. É, mas aí o que que vem? Se a criança estiver, por exemplo, com febre, febre alta, uma febre persistente, aí a gente pede para os pais aguardarem um pouco. Mas se a criança estiver só com uma coriza, uma tosse, pode se vacinar. A principal contraindicação nesse momento é se ele estiver com uma febre persistente. Se ele estiver com a febre, aguarda um pouquinho, aí depois você faz a vacina. Doutora, a única vacina, tem mais uma pergunta aí? Já, já eu faço essa outra aqui. Vamos priorizar então o telespectador. O Marco Silva. Qual a garantia que o pai tem para efeitos adversos desse imunizante? É, e essa aí é a principal dúvida dos pais, os efeitos adversos. E aí, assim, o que que a gente já está vendo? Existem vários estudos e existem atualmente, como eu falei, mais de 8 milhões de crianças já vacinadas. Então, a gente está vendo os efeitos adversos pós-vacina, mas a gente está vendo efeitos adversos leves, que qualquer vacina pode ter, seja uma febre, uma dor no corpo, um mal-estar, que as outras vacinas que a gente tem o costume de fazer nas crianças também dão esse efeito adverso. É, vamos trazer como exemplo uma que é aplicada em toda criança a penta valente. Que é a que os pais mais têm receio. Eu vou dar na minha leninha aí, daqui para o dia 20 eu tenho que aplicar na minha filhinha lá, que está completando dois meses de nascida. Ela é um problema. É assim, então, é esse mesmo efeito adverso. É aquele incômodo da vacina, é aquele mal-estar que a criança fica. Mas quantas crianças a gente também vê que fizeram a penta e não sente nada, né? Então, assim, são efeitos adversos leves. A gente pensa assim, que o benefício que essa vacina vai ter para essa criança é muito maior do que esses efeitos adversos leves que ele vai ter. E eu sei que muitos pais estão com medo, que a gente pode até conversar, que é sobre a questão da miocardite. Que eu sei que é o que eles mais estão tendo receio com relação a isso. Só que a gente vê o que acontece. Até agora, nesse 8 milhões de crianças já vacinadas, a gente teve 7 casos de miocardite. E esses 7 casos, eles evoluíram bem. Eles não fizeram gravidade, eles usaram uma medicação, tiveram alta, fizeram tratamento em domicílio e ficaram bem. E o que acontece? A gente vê que essa miocardite, ela também acontece e acontece de formas mais intensas e em maior quantidade pós-COVID. Então, o evento adverso miocardite, ela é mais frequente pós-COVID do que mesmo por uma vacina. Então, não estaria nem diretamente relacionada ao imunizante em si, mas sim como a característica da própria doença. Mais intensa da própria COVID do que no caso da vacina pós-COVID. Bom, a gente teve hoje anunciado o início de testes com outro imunizante. É válido ressaltar que o único autorizado hoje no Brasil para aplicação em crianças nessa faixa etária é a Pfizer. Mas a Coronavac, ao que parece, entra em fase de testes, com um grupo específico lá. Isso é visto com bons olhos pelos pediatras? Sim, a gente pensa sempre assim, que quanto mais vacinas tiver, melhor, porque mais crianças serão imunizadas, né? Mas a gente espera mais que esses dessa Coronavac tenham mais estudos, tenham mais casos de vacinação para a gente poder ter uma resposta. A Pfizer não, a Pfizer a gente já está vendo várias crianças sendo vacinadas sem efeitos adversos. E a gente espera da mesma forma com a Coronavac. Nós temos outra pergunta, pois não. É a Geovita. Doutora, boa tarde. Meu filho pode tomar a vacina? Ele fez uma cirurgia de artrite no joelho e tem 4 anos. O D pode e deve. Só que a vacina é a partir dos 5. Então ele só tem 4 anos. Mas quando ele fizer os 5 anos, ele pode e deve receber sim a vacina. Então, vacina para 4 anos? Ainda não. É de 5 a 11 anos. Atualmente já está liberada a partir dos 12 e agora de 5 a 11 anos. É, lembra nesse caso da Coronavac que os testes são feitos com crianças a partir dos 3, né doutora? Menores ainda. O que ainda não está autorizado no Brasil. Ainda não, ainda não. Até então só de 5 a 11 anos. Bom, eu vou aproveitar a experiência aqui da doutora para saber o que vem se apresentando. A senhora, ela também trabalha na rede pública de saúde. O que vem se apresentando hoje, por exemplo, no hospital infantil? Qual é o quadro com essa mistura que a gente está tendo de infecções pelo coronavírus e também pela influência? Então, é. Inclusive o hospital, agora a gente está se preparando para receber essas crianças, né, afetadas por esse novo vírus, esse novo tipo de gripe. A gente está tentando se preparar por isso, porque a gente já tem leitos reservados para o Covid e a gente está vendo que essa procura está aumentando por síndromes respiratórias. Não especificamente Covid. Só que a gente tem um tempo ainda de síndromes respiratórias para fechar um diagnóstico de Covid. Então, a gente recebe, por exemplo, crianças lá no hospital para o Covid e quando a gente chega lá que faz o exame dá um negativo para o Covid. Então, está mais relacionado à influência. Então, a gente está se preparando, está formando equipes e abrindo novas enfermarias para receber esses pacientes com síndrome respiratória do Piauí, né, em todo o Piauí. Bom, trazendo aqui um resumo, porque a gente não pode fazer todas as perguntas, doutora. Há telespectadores perguntando sobre crianças com hipertensão, se devem tomar, com rinite alérgica, se deve tomar. Há mais algum caso aí, Marina? Me coloca aqui, por favor, que eu já passo para ela. E nesses dois casos, hipertensão, rinite alérgica, algum seria considerado prioridade e é indicada a vacina nos dois casos? Ah, sim. A vacina, ela é indicada para todas as crianças nessa faixa etária. Não há uma contraindicação específica, a não ser que a criança tenha algum tipo de alergia, algum componente da vacina. Aí a gente contraindica. Esses casos, assim, eu acredito que a rinite não seja um dos casos de prioridade a princípio, né, para esse novo, esse primeiro lote que vai chegar. A hipertensão, pode ser que eles já tenham, eles, como o doutor Gilberto falou, ele vai colocar a lista no site. Eu acredito que ele vai dar prioridade mais para os casos de neuropatas, pacientes cardiopatas. Eu acredito que seja mais pacientes que estão fazendo tratamento de câncer. Eu acredito que ele vai dar prioridade a princípio para esses casos, mas não há contraindicação. Pode sim, deve vacinar. Quando abrir para todas as crianças, deve vacinar sim. Eu quero agradecer a médica pediatra Lorena Patrícia pelas informações que trouxe aqui ao Jornal do Piauí. Muito obrigado pela participação. Prazer. Bom, e se você tem dúvidas também em relação às patologias que estão previstas e podem ser caracterizadas e colocadas como grupo prioritário, você pode acessar o cidadeverde.com. Obrigado.